A manifestação teve início no começo da manhã no Bicame. De acordo com os responsáveis pelo movimento, a ação chegou a reunir 60 pessoas. Ricardo Rotti, porta-voz do grupo, explica como essas ações foram organizadas. O primeiro movimento foi organizado por ativistas isolados, ainda o movimento não tinha nome. Era um rolezão contra o aumento da tarifa. E aí foi um movimento criado pelas pessoas espontaneamente no Facebook. E que nós aderimos. Eu particularmente vim participar do movimento por acreditar que realmente é um abuso. Porque não existe transparência no contrato firmado entre a Prefeitura e a Via Ouro. Também tem o aumento da linha intermunicipal, que é de responsabilidade do governo do Estado. Que nós também estamos questionando o aumento e queremos as devidas explicações. Sexta-feira, às 14h30, na frente da Câmara Municipal de Nova Lima, nós faremos uma reunião para encaminharmos ao prefeito, à Câmara, ao Ministério Público, todos os órgãos competentes, todos os fatos acontecidos e pedir a reabertura da CPI do transporte público, que aconteceu recentemente nessa cidade. Guilherme Oliveira é superintendente de Articulação de Juventude Social e Cidadania da Secretaria de Direitos Humanos. E veio apoiar os manifestantes no protesto. Nós estamos aqui, em nome da Secretaria de Direitos Humanos, acompanhando todo o procedimento da manifestação, garantindo a mediação dos possíveis conflitos que ocorram, e garantindo a mediação perante tanto a Polícia Militar quanto a sociedade, nos tensionamentos que ocorrerem, para garantir o livre acesso dos manifestantes, como da população também. De acordo com Marcelo, o aumento da passagem já tem prejudicado os novalimenses. A gente tem o direito sim de se manifestar, e a gente tem que fazer isso, porque o povo de Nova Lima não consegue mais pagar 5 e 10 de passagem. Tem pessoas perdendo o emprego, porque a passagem de Nova Lima até Belo Horizonte é a passagem mais cara da região metropolitana.